Oi galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, fica cheirosa, tá meninas? Começando mais um vídeo aqui pro canal, o vídeo de hoje eu vou tá indo pra rancharia. E talvez eu vou cortar o meu cabelo. Então, tô decidida, mas tô indecisa. Não decidi direito ainda. Mas aí vocês vão me acompanhar aí nessa loucura. E é isso. Então vem comigo. Oi galera, já chegamos em rancharia. Pra que lado que eu vou? Pra lá. Aí tô dirigindo com a minha mãe, agora eu vou pra casa da minha prima. A Gabi tá aqui, eu vejo aqui. Minha prima, gente. E agora nós vamos... Na onde, Gabi mesmo? Lá na loja do Vinte, vamos ver se nós achamos um cabeleleiro. Oxe, na loja do Vinte achamos um cabeleleiro? Não, e depois nós vamos procurar um cabeleleiro. Oi. Olá Gabi, dá oi. Oi. Fala que nós achamos o salão, agora vamos ver se tá aberto, né? Vamos ver se o salão tá aberto. Tá nem aparecendo nós, por causa de seção. Gente, tô aqui na loja da minha prima, da Oi. Oiê. Vou mostrar um pouquinho da loja aqui, tá? Vou mostrar a loja aqui pra vocês. Gente, aqui ó, ela vende calçados. Peraí, deixa eu focar. Ó, feminino, saldos. Melissa, bolsas, ó. Bolsa tá com pouca opção, porque já foi tudo. Aí tem carteira, sapatilhas. Olha o... E aqui são chinelos, olha. E aqui, os infantis. Gabi? Bom, gente, então, eu queria falar pra vocês que eu vou cortar meu cabelo, porque, assim, eu não tô feliz com ele. Eu, lógico, eu gosto do meu cabelo. Eu acho ele bonito, sabe, do comprimento que ele tá. Mas eu, Luana, não quero ter meu cabelo assim, compridão. Eu quero ele comprido, grande, mas não no tamanho que ele tá, gente. Porque, olha isso. Olha. Tem muito cabelo, ele tá muito grande. Depois eu vou mostrar ele atrás pra vocês verem. E... E eu, assim... Tomei uma decisão de cortar o cabelo. Uma coisa que, pra mim, era muito difícil. Por conta que todas as vezes que eu queria cortar meu cabelo, vinha alguém e falava Ai, não corta seu cabelo, porque seu cabelo é lindo. Daí eu ficava Ai, gente, meu cabelo é lindo, né? E eu me prendia a isso. Eu nunca cortei meu cabelo por conta do que as pessoas achavam. E, em vez de me importar comigo, tipo, ver o que eu achava que seria melhor pra mim, Eu ficava presa nas pessoas. Querendo agradar as pessoas e não tava agradando a mim. Então eu tomei a decisão de cortar. E eu acho que eu vou ficar melhor assim, vou me sentir melhor assim. Cabelo cresce, né? Cabelo cresce. E não vai ser, assim, uma mudança radical, que todo mundo vai olhar e vai falar Oh, meu Deus. Não. Não, gente. Não se assustem. É... Vou cortar bem pouco. Acho que uns... Ai, aqui não dá pra vocês verem. Acho que eu vou cortar aqui. Tirar tudo isso aqui. Uns... Cinco dedos. Por aí. Mas é isso. Eu vou levar vocês pra... Pra essa mudança. Comigo. E lá eu gravo tudinho pra vocês. E... E é isso. Então, bora lá cortar cabelo. Tá? Sim. Tem uma saída de peixe. Olha que chique essa mudança aqui. Nossa, tá muito, né? Bom, gente. Tá aqui me despedindo do meu cabelo. Porque tá dando a hora de ir. Olha como que ele tá. Espera aí. Gente, olha. Onde ele bate. Aqui. Mas é isso. Mudar faz parte. Bora lá, Gabi. Vai, levanta aí. O quê? Já deu a hora. A gente tá indo pra lá. Gabi tá dirigindo. Eu não sei se eu tô nervosa porque eu vou cortar o cabelo ou porque eu tô aqui de passageiro da Gabi. Ah, que grátis. Qual que é esse cabelo? Mas vamos lá, né? Na fé e na coragem. Coragem tá faltando ainda, mas vamos com fé que vai ficar bom. Bom, gente. É aqui, ó. No cenário que eu vou cortar o cabelo aqui em rancharia. Ela não atende hoje, que é segunda-feira. Mas ela vai abrir uma sessão aí pra mim. E agora é só esperar ela chegar. Gabi, você acha que vai ficar bom? Vai. Só se eu ficar lá, eu vou cortar no outro. Já pensou? Isso aqui, ó. Cabelo até aqui, ó. Nossa. Ela tem que me chamar, né? 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 Hoje, 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 hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.